Em 2011, a Primavera Árabe no Médio Oriente e Norte de África fez crescer os movimentos políticos na internet. Rapidamente a mesma realidade chegou ao Ocidente e hoje as redes sociais são o principal palco para convocar protestos de revolta. No último dia da grande reportagem sobre as redes sociais, olhamos para a política e a forma como se espalha no Facebook. 12 de março de 2011 Lisboa enchia-se como há muito ninguém via. Jovens, desempregados, mal empregados, precários, todos juntos desceram à Avenida da Liberdade rumo ao Rousseau. A falta de oportunidades e a política uniu os mais de 200 mil manifestantes num protesto convocado através das redes sociais. Nascia a era do ativismo online pela mão da geração Arrasca, que unia vários movimentos como os precários e inflexíveis. O evento criado no Facebook lançou o mote. A base da nossa comunicação é virtual. Nós temos um blog e é o nosso meio principal de comunicação, onde nós publicamos notícias e a nossa visão também das coisas que vão acontecendo. E as redes sociais servem para espalhar um bocado, aumentar a mancha das notícias. O que nós estamos a assistir é uma globalização feita também através das redes sociais, entre outros meios, que alerta para a necessidade de uma maior qualidade da governação. Agora sim cantamos com vontade, agora sim eu sinto a união. Um ano e meio depois é a vez do que se lixa a troika, queremos as nossas vidas, voltarem às redes sociais por um novo protesto que deixou Lisboa parada a olhar para uma manifestação histórica. A intenção era isso, era chegar não só às pessoas do costume, não só aos ativistas que vão sempre às manifestações, mas chegar àquela pessoa que nunca foi a uma manifestação, mas que também estava a sofrer o que todos nós estamos e continuamos a sofrer. Chegar a essa pessoa para que ela pudesse ver, sei lá, abrir a página do Facebook e ver o que é isto. Toda a gente vai a esta manifestação, o que é, o que é que eles pedem. Os dois grupos reconhecem a importância das redes sociais no seu crescimento, mas mais importante dizem é levar as pessoas para a rua. Não podemos ficar-nos só pelo chamado ativismo de sofá. Tu podes ter um evento em que 100 mil pessoas, é um exagero, mas 100 mil pessoas dizem que vão, depois aparecem 10 mil, ou aparecem 5 mil, ou aparecem mil, portanto, também tens sempre esse risco. Mas é preciso recuar um pouco mais para perceber como a internet passou a ser usada como forma de mobilização. A 17 de dezembro de 2010, um homem pegava fogo a si próprio na Tunísia, dando início ao que ficou conhecido como Primavera Árabe. A Tunísia seguiu-se a Líbia, o Egito e a Síria, numa série de revoltas sociais com o objetivo de pôr fim a um conjunto de regimes ditatoriais com várias décadas. Com sociedades fechadas, a internet foi o veículo para a informação chegar ao ocidente. No caso do Médio Oriente, são forças que defendem uma ideologia e programas reacionários, a ideologia e os programas reacionários do islamismo, que usam os instrumentos mais modernos, que são as redes sociais, para depor os regimes autoritários. No Twitter, muitos foram os posts. No Facebook, os comentários foram crescendo de tom. De acordo com um estudo da Dubai School of Government, o desenvolvimento da Primavera Árabe não tinha sido o mesmo sem estes recursos. Por exemplo, na Tunísia, o Facebook ganhou 200 mil novos utilizadores entre novembro de 2010 e janeiro de 2011. Segundo o mesmo estudo, nove em cada dez tunisinos e egípcios afirmaram ter usado o Facebook para organizar os protestos e aumentar a participação da população nas manifestações. De forma geral, em todo o mundo árabe, o número de usuários do Facebook cresceu de 14,8 milhões para 27,7 milhões entre fevereiro de 2010 e 2011. Mas Arthur Martes Alves tem uma visão diferente sobre a importância das redes sociais nestes movimentos. Na verdade, terão tido talvez uma importância um pouco menor do que aquela que é habitualmente percebida por nós no ocidente. Na verdade, a penetração quer dos próprios serviços de redes sociais, quer da internet como um todo, não é tão profunda como nós no ocidente estamos habituados a ver. Arthur Martes Alves vai até mais longe. O interesse que isto despertou no ocidente também advém do facto de ser uma tecnologia desenvolvida nas democracias ocidentais e uma tecnologia que nós esperamos que possa ajudar estes processos de democratização. Médio Oriente e Norte da África foram duas regiões onde o efeito tecnológico teve peso no fim de regimes autoritários. Mas seria o mesmo possível em territórios como a China ou Coreia, onde a liberdade de expressão é inexistente? Na China não era possível uma primavera árabe porque há um controle efetivo da internet. A internet é exclusivamente chinesa. Os próprios servidores que garantem as redes sociais e a internet na China estão todos fisicamente concentrados. Especificidades que fazem da China um dos poucos locais onde a internet é algo físico, quando os servidores existem num só local e podem a qualquer momento ser desligados. Uma realidade distante para a cultura ocidental, onde a internet é isso mesmo uma rede dispersa, quase inexistente, que permite a difusão de informação praticamente descontrolada. As revoluções nascem agora nas redes sociais que constroem o caminho até às ruas, com eventos, páginas, petições já sem conta neste mundo azul. Exemplo claro da influência das redes sociais na política e sociedade atuais. E essa geração eu já não posso mais que esta situação durar tempo demais. E pardo eu não sou.